A gente se pensar não irá me derrubar A que você fez, a que irá pagar Seu egoísmo, hipocrisia, quem diria que derrubaria E não é trégua, não dá vacilo, se fuder o ironia do destino Labioso e postura, a vida lhe pegou de casa, escuta A que você faz, a que você paga Você vai pagar A que você faz, a que você paga A que você faz, a que você paga A que você paga A que você faz, a que você paga Sabe como é, todos te criticam Palavras são palavras e não me ferem Pode tentar me derrubar, recebendo sua mente Seguimos em frente Pense bem, não me executivos Não venha me chamar de agressivo Maldade não é o meu bote A sua atitude mostrará o caminho da morte A que você faz, a que você paga Você vai pagar Aqui se vai, aqui se vai Aqui se vai